Se eu fosse você, eu fecharia esse vídeo Essas histórias podem sim traumatizar Podem mudar o seu destino, mudar tudo o que você aprendeu até hoje Pode criar traumas e mudar tudo o que você quis até hoje Mudar seus sonhos, mudar seus objetivos Essas histórias sim, podem causar a morte Por isso eu digo, se você é uma pessoa fraca Uma pessoa com o estômago fraco Saia logo desse vídeo, feche, ainda que dá tempo Porque quando essas histórias começarem Não adianta você gritar, não adianta você chorar Porque o mal já vai ter feito Tudo que você vê nesse vídeo pode traumatizar o resto da sua vida Pode mudar o seu destino Eu avisei, saia desse vídeo enquanto há tempo Porque depois pode ser tarde demais É melhor não olhar Você vai ficar então, né? Não, você vai ficar É a responsabilidade sua, tá? Depois vai falar Ai, Cleve, eu não consigo dormir de noite Ah, Cleve, tá reclamando no Twitter comigo? Não, a responsabilidade dessa decisão é sua Então já que você quer ficar, eu vou deixar você ficar, né? Já é bom pro meu adicense Nossa, que pelaiada Sumiu! Fala, galera, beleza? Eu sou o Cleve Dava Mas isso é o doguinho lindo, maravilhoso O doguinho veio aqui pra acalmar esse vídeo Pra você tá assustado, com medo Você olha pra ele e fala Eu não tenho mais medo, doguinho Você pode me proteger pelo resto da minha vida Ai, porque esse cheiro também Você não quer pra cima do vídeo, é isso? Você não quer? É o vídeo que paga suas contas É o vídeo que paga sua alimentação Seu ingrato Na sua idade, eu já trabalhava Já fascinava a cava dos outros Então, gente, no vídeo de hoje Tem algumas histórias traumatizantes Pra gente ler juntos Eu ainda não li Mas a gente vai ler junto E vai ver qual que é o do rolê E se você gosta desse vídeo Lendo história É porque, assim, gente Eu comecei a ver um monte de vídeo Lendo história Lendo história triste Lendo história feliz Lendo história traumatizante E eu fico viciado Porque eu fico preso o vídeo inteiro Falei Por que não gravar também, né? Se você tá ansioso Eu só vou ler a história pra você Se você se inscreveu no canal Se inscreve no canal Se inscreveu? Agora sim eu posso ler a história pra você Se você ainda não se inscreveu Infelizmente não vai tá rolando Não vai tá Então sai desse vídeo agora Sai desse vídeo Saiu? Não saiu? Você não saiu? Tudo bem, você não reclama Se apareceu um assassino na sua casa Que é atrás da sua casa Que você não se inscreveu no canal Depois tu reclama Depois que mata seu pai Sua mãe e suas irmãs Não reclama Não reclama porque eu tô te avisando Então, gente, assim As histórias de hoje São tanto quanto Bizarro Bizarro não Diferentes Diferentes Porque eu, assim Achei um link Falando de histórias de terror Envolvendo Pintos gigantes Sim, sim, sim São histórias muito assustadoras Eu acredito sim Que essas histórias podem traumatizar Podem tirar todo o desejo Que eu tenho da sua vida Coitinha do Cris Vai ficar 3 anos De greve de sexo Mentira, vai nada Porque eu tento fazer greve de sexo Vou fazer greve de sexo Eu sou a pessoa que gostar em mim Que eu falo Vamos É meu jeitinho É o meu jeitinho Puta Eu estava no último ano do ensino médio E o cara popular E gostoso Do meu ônibus Me pediu para ir à casa dele Assim que ele tirou a calça Meus olhos se arregalaram Eu perguntei Eu perguntei Qual o tamanho Qual o tamanho E ele respondeu 30 Oxi Tá louco Foge menino Eu não me fiz de rogada O que é rogada? E mandei a ver Cré Deu-me livre Deu-me livre Mas depois que acabou Passei pela minha primeira Caminhada da vergonha Pelo meu bairro inteiro Eu mal podia caminhar Eu tive que fingir Que a minha menstruação antecipou Porque eu sangrei durante 3 dias Mas valeu cada segundo Você sangrou durante 3 dias? É Cada um com suas prioridades, né? Uma vez eu encontrei um cara no Grindr E Grindr, gente Pra quem não sabe É um aplicativo de comida É verdade E ele tinha o maior sagelo Que eu já tinha visto na minha vida Oh meu Deus Quando paramos Calma, me perdi Me perdi aqui, desculpe Quando paramos Porque estava me machucando Ele disse Eita, que lambança E eu vi que parecia Ser litros de sangue E um cheiro horrível de cocô Ai, que vergonha E quando ele começou A vomitar Nas minhas costas É isso Foi parar no meu cabelo Nos meus olhos Na cama dele e no chão A irmã dele bateu na porta Pra ver o que estava acontecendo Ele correu para o banheiro Enquanto eu Ainda coberto de cocô E vômito Tentava vestir As minhas roupas Foi impossível sair Dessa com dignidade Meu filho A dignidade Na primeira sala Já fez a dignidade Mano Mano Misturou cocô Vômito Saliva Irmã A gente chama irmão também Escreve as caras da irmã Na barriga Gente, olha só Tá desse nível aí Tá desse nível Então já deixa seu like Debaixo Deixa seu like Pelo amor de Deus Pra não fazer eu passar Essa vergonha alheia sozinho Se inscreve no canal E compartilha Pra seus amigos aí Compartilha aí Tá bom? De vez em quando Minha mandíbula Fica travada Uma vez eu estava Fazendo É... Fazendo Carinho com a língua Digamos que carinho com a língua No meu namorado Que tem um Bem gigantesco A minha mandíbula Começou a doer Eu pensei Se vou continuar O maluco é brabo O que isso me mostrou Se eu não ganho de erro Quando chegou num ponto Que eu não conseguia Abrir a boca suficiente Para tirar Dele Então eu tive que usar Meus próprios dedos Para liberá-lo Que? Ops Não entendi Cuidado com a burra Eu não entendi Calma aí Ela não conseguia Abrir a boca É errar Tá É como que ela usou os dedos Para liberar Ah Assim Entendi O primeiro cara Que eu fiz um Na minha vida Tinha Meu Deus É um Flagelo Enorme Tanto em comprimento Também Clébio Não Eu tô bravo Que tá aparecendo Muita hora E eu escolhi um vídeo Com esse tema Não Tá ótimo Tá ótimo O senso mandou lembranças Tanto em comprimento Quanto em grossura Eu usava aparelho Na época Estava Exitante Mas ele me garantiu Que tudo ficaria bem É assim que todos falam Nós fizemos devagar Mas ele acabou Com dois cortes No Até hoje Ainda me perguntam Se ele ficou com cicatrizes Então Esse negócio do sangue aí Você tava de camisinha Menina Negócio de sangue na boca Não dá certo Não dá certo Gente Não Eu saí Uma vez Com um cara da faculdade Mas nenhum dos dois Gostavam de ser Passivo Passivo gente É passivo O que seria passivo Passivo é assim Uma pessoa que o que Ela passa as coisas Tipo assim Você fala assim Você é uma pessoa passiva É uma pessoa que gosta de passar coisa pro outro Tipo Não se apega a nada Entendeu Digamos que é uma pessoa solidária Uma pessoa solidária Uma pessoa que ganha uma coisa e já passa Entendeu Ela não prende nada pra si Então propus uma aposta Em quem Tivesse o maior Ficaria por cima Tá Eu estava obviamente muito convencido Que eu ganharia Foi então Que fiquei totalmente Sem palavras Quando ele tirou Para fora Uma verdadeira lata de Pinga cheia de veias Obrigado Por acabar Com as minhas batatinhas Pra sempre Eu nunca desisti De uma aposta Então Segui em frente Para você ter ideia Cheguei atrasado Na aula do dia seguinte Porque levei tempo demais Para subir as escadas Credo Gente 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 o negócio é pra ser bom Não é pra ser dolorido Não para Tá doido Uma noite eu estava com muito tesão Então eu dirigi 45 minutos Até a casa do meu ex Para fornicar Na manhã seguinte Percebi que não tinha tirado Meu absorvente interno Antes Que pariu Faz isso menino O flagelo dele Era tão grande Que empurrou o absorvente Mais fundo E eu não conseguia tirá-lo De jeito nenhum Depois de 30 minutos Tentando tirar Sem sucesso Decidi convocar O cara para fazer o serviço A se chamou seu namorado Fui até o trabalho dele Tranquei a porta Tirei algumas luvas médicas E uma toalha E abri as minhas penas Ah gente Isso é fanfic Não é possível A minha pena Para ele tirar Quase pariu O absorvente Tirou Toalhas brancas Tomou água Demorou uns 15 minutos Mas deu certo Jesus Eu estava namorando Com um cara Com um flagelo Muito grande Grosso Espeço Eu tinha muito medo Do ato De colocar A torneirinha No bueirinho Então Sempre eu priorizava Beijinho No flagelo Uma noite Eu estava Beijando O flagelo dele Eu decidi Que iria tentar É Colocar o flagelo dele O mais fundo possível Mas o flagelo dele Acabou Nossa Com muita força O que me assustou E me levou a mordê-lo O trem lá Começou a sangrar Ele ficou muito assustado E me fez levá-lo ao hospital O médico apenas o enfaixou E deu alguns antibióticos Acabamos terminando Pouco tempo depois Mas também né Também até eu Que sou mais bobo Gente o maior medo Da minha vida É alguém morder Com força Sabe Eu funiquei Com um cara Com Ai todo mundo É o maior na vida né Em vez de amarelar Eu Gente Eu peguei o lubrificante E tentei fazer Tá Colocar Só que eu tinha Dispareunia Uma condição Que torna O O amor é uma benção É uma dadiva de Deus Muito dolorido E o A cenoura Que ele levava Acabou rasgando A parte inferior Da minha florzinha Como as vezes Parece um parto Que Eu precisei fazer Uma Episotomia Que significa Levar pontos Gente Não Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma Eu sou uma pessoa Muito didática Deixa eu explicar pra vocês Pra quem não entendeu O que aconteceu É tipo assim Aqui tem um buraco Aqui tem outro buraco Aqui tem uma cenoura Aí Essa cenoura Era tão grande Que ela fez assim E juntou Os dois buracos Tô passada Chocada Ai gente Não esquece de deixar o like Deixa o like Se inscreve no canal Manda pros amigos Se quiser mais vídeos como esse Também de histórias tristes Histórias felizes Histórias motivacionais Deixa o like aí de baixo Tá bom E se inscreve no canal Se inscreve no canal Se você ainda não tá inscrito Minha amiga estava Fornicando Com um varão de Deus Que tinha um pepino Ele tinha uma plantação De pepino Grande Quando ela foi Beijar o pepino dele Vomitou tudo Que tinha bebido Naquela noite E acabou desencaiando Uma reação cadeia Que um vomitava no outro E eu vomitava O outro vomitava Um vomitava O outro vomitava Se bem que essa história Já aconteceu com o youtuber Tutupá Eu não vou falar Tutupá Eu não vou falar mais nada Porque eu não tenho Liberdade pra isso Mas já me contaram Que isso aconteceu Que nojo Meu ex e eu Estávamos Deitados Abraçados Curtindo a noite Eu resolvi mudar a posição Do meu quadril Bem na hora Em que ele decidiu Mudar o ritmo Então ele acabou Dando uma bombada Tão rápida E tão forte Que rasgou o meu Períneo Vai lá De novo De novo De novo Buraco Outro buraco Entendeu Ah gente eu sou muito didático Eu sou muito didático Comenta aí debaixo Clébio Me dá aula de biologia Se você está entendendo Como eu estou te explicando Naquela época Eu morava com os meus avós Nós ficamos muito desesperados Então fui até a sala Segurando uma toalha Toda ensanguentada Sobre minha virilha E perguntei a minha avó O que fazer Ela apareceu mais preocupada Pelo fato de eu ter Manchado as suas toalhas Do que Pra checa rasgado Claro Prioridades Não é prioridades Ai gente Eu espero que esse vídeo Tenha te traumatizado Porque parou com essas putarias Não chegou na hora É só depois do casamento Se você não está casado ainda Não chegou na hora Não chegou no momento Você não encontrou seu varão Não é sua varoa Então por isso que eu digo Espere o momento certo E também meça antes Meça Pega menor gente Quanto menor melhor Quanto menor mais seguro Esse povo fica falando Ah rola grande Rola grande nada Vamos juntar os dois buracos E um buraco não leva ninguém a nada É melhor você procurar a compacta Aquele desodorante rolou Então é isso Espero que vocês tenham gostado Desculpa que eu falei muita merda Ou não também Mas é meu jeitinho É meu jeitinho especial de si Não esquece de deixar o like De baixo Se inscreva no canal Compartilha pros seus amigos Beijão Falha